Meu orgulho caiu Esqueci mais meu coração Não entende Se o meu peça desfaz Afogando a saudade No querosene Vem assim Um beijo nesse copa Abraçando as me agafa Solidão é companheira Nesse escapa Enquanto cê não volta Eu tô marcado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Um beijo nesse copa Abraçando as me agafa Solidão é companheira Enquanto cê não volta Eu tô marcado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Minha vida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Vai, pessoal! Meu orgulho caiu Quando sumiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando os bordão Te arrastar Por sempre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe Se o meu peça desfaz Afogando a saudade No querosene Quem sabe vem O beijo nesse copa Abraçando as me agafa E solidão é companheira Enquanto cê não volta Eu tô marcado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijo nesse copa Abraçando as me agafa E solidão E nesse risco Afogando cê não volta Eu tô marcado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Minha vida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Minha vida não ameniza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Você tá doido Esse modão de arrastar o chifre no asfalto?